E aí pessoas lindas e maravilhosas da RPGNESH, como é que vocês estão? Eu sou o hater do mundo, seu amigo, camarada e irmão de guerra E hoje eu vou tentar mostrar pra você que é narrador novato Nunca narrou, tá tentando narrar na primeira mesa e tal Ou você que é narrador experiente mas tá fio de algumas ideias novas Como é que eu faço? Eu uso algumas ideias de roteiro e outras coisas Pra desenvolver narrativas e histórias pra aventuras Logo depois da introzinha E aliás eu fiz, deu um trabalho da caramba então deixa o like por favor, pelo amor de Deus A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai criar uma aventura, uma história É pensar no gênero que ela vai ter Pensa tipo, como se fosse um filme que você vai assistir Vai ser de horror, aventura, comédia Que tipo de história você mais se sente confortável Narrando, participando, assistindo Não adianta nada você fazer uma aventura de horror Sendo que você não gosta de horror Só porque alguém disse Ah mas eu queria jogar uma aventura de horror Não dá Você também é um jogador Então tem que ser divertido e interessante pra você também Disclaimer dado, gênero escolhido Vamos então pro próximo passo Agora deixa eu te contar a maior diferença de uma história pra ser lida E uma história pra ser jogada E os jogadores Então a aventura que vocês irão jogar se passa num ambiente urbano sinistro e cheio de sobriedade Onde há um clã de vampiros atacando durante a noite E vocês são caçadores de monstros do mundo mundial Ah, ah, eu posso até ser um mordido por um lobisomem Mas eu posso controlar isso E eu uso minha maldição pra caçar outros monstros Claro, claro Mas então Vocês vão começar no nível 1 e... Ei, ei narrador Eu quero ter sido amigo de infância De alguém que se corrompeu E se tornou um vampiro poderoso Ai caramba Não importa a ideia original que você tenha pra história Porque a história não é só sua Toda aventura de RPG é uma narrativa compartilhada Eles não têm regras pra isso, sabe? Porque mesmo que você dê personagens prontos para os jogadores E uma diretiva de como eles deveriam encarar as coisas É impossível, por isso divertido Prever o que eles vão fazer E escolhas durante a aventura E por que eles vão resolver brigar E se eles vão matar a mocinha E salvar o bandido Ou coisas do gênero Ao invés de levar isso como um ditador E tentar tomar o controle total da diversão alheia Ou permitir as ideias dos jogadores A sentir sugestões E lhes dê consequências Assim, você e eles Vão sentir que o mundo é vivo E cheio de possibilidades Você deve estar pensando Tudo isso eu nem comecei a escrever minha história ainda Mas onde que isso vai parar? Meu Deus No céu, esse vídeo vai ter uma hora Não Agora de confio Calma Primeiro, a gente vai exagerar algo como um gerador de conflitos Algo como um gancho inicial Que faz os personagens se juntarem e engajarem no conflito E depois a gente vai pensar nos monstros e NPCs De uma forma mais de roteiro E finais inesperados Conclusões inesperadas Vamos começar com o gerador de conflitos Você pode poupar esforços e dizer Que os seus personagens todos já se conhecem e trabalham juntos O que te poupa, mas é pouco criativo, sabe? Ou tentar criar um evento inicial Que os vina pelo acaso, destino ou um plano maior Em qualquer um dos casos O gerador de conflitos tem que fazer os personagens dos jogadores Se importarem com o fim da aventura Algo como a vingança, a missão Ajudar uma amiga ou simplesmente sobreviver, sabe? Vai que eles estão numa taverna Só pra beber e a cidade é atacada E eles estão cercados na taverna E sitiados E eles se defendem como dá E se ajudam e acabam Se ajudando a escapar desse assalto gigantesco Mas e você? Vai dar suas ideias? Mas eu vou dar umas ideias mais pra frente Aguenta aí Você também pode começar a aventura Com um conflito maior Que é só um desmembramento secundário De um problema bem mais real Sabe? Consequências de alguma coisa que tá rolando nos bastidores Por exemplo Imagine que você está criando uma aventura Sobre um rei Que era bom Mas que foi possuído por um demônio E agora está fazendo seus filhos passarem fome E o que esse rei possuído gera nesse cenário? Bandidos Esse é o primeiro mundo secundário Por quê? Porque as pessoas passando fome Elas vão atacar os outros em busca de comida Pensa Você começa a aventura com uma caravana E então bandidos atacam a caravana Não tem coisa mais clássica que isso Só que os bandidos Eles não estão atrás de dinheiro Eles estão atrás de mantimentos Das duas Uma Ou os jogadores não matam todos eles O provável E descobrem a história Aqui você pode acrescentar detalhe de narração Como o fato de todos eles parecerem extremamente magros Ou fracos E eles não estarem atrás realmente de dinheiro Sabe? Eles estarem mirando os suprimentos Terendo roubar os vídeos de vocês Além é claro De lutarem sem treinamento nenhum Afinal de contas eles são aldeões Eles só pegaram o que tinham E estão lutando contra os aventureiros Ou você pode Caso eles tenham matado todos eles Deixar um documento nos bolsos Afinal de contas Com certeza eles vão tentar lutear E esse documento Ele pode ser por exemplo Uma carta de despedida Da filha de um dos aldeões Que se vendeu como escrava Para seu irmão mais novo Ter o que comer Se a equipe dos personagens For tipo Bondosa Isso já vai dar um ganchinho Algo para eles se importarem Sabe? Algo para eles terem na cabeça Um pouquinho de motivação É sempre bom E assim você já consegue guiar mais a aventura Você já consegue avançar mais nisso E fazer coisas mais parecidas com isso Até desembocar no que você quer chegar Até desembocar no conflito principal Mas agora Por que a gente não fala um pouco de monstros e NPCs? A ideia de um monstro Seja que já exista Ou criação sua Ou de um personagem De um NPC Pode ser o fato O gerador de uma aventura Então Pense nisso com cuidado Calma E mais que tudo Se dedique a isso Essa é uma parte muito divertida Inclusive Quando você estiver pensando nos monstros Pense também no contexto Em que eles aparecem Talvez Esse reino Açoado pela fome Tenha vilarejos Que passaram tanta fome Que todo mundo morreu E eles voltam Como mortos vivos Só que E não só os zumbis normais Que são lentos E célebre São zumbis famintos E esses zumbis famintos Mortos pela fome Ressecados Eles são rápidos Ágeis Você pode customizar A ficha Do monstro Se você tiver um pouquinho Mais de conhecimento Do monstro Ou só o roleplay Da coisa Só a interpretação Da coisa Bom Essa é uma dica Que eu dou Para todos os monstros Para falar a verdade Encaixos no contexto Isso é muito importante Agora Se estamos falando De NPCs Non playable characters Personagens não jogáveis O processo de criação É completamente outro Quando montamos Uma ficha de RPG Seja de jogador Ou NPC Colocamos informações Sobre o personagem No papel Ou Founding Ou Módulo Ou o que for Para a gente se lembrar De informações importantes Da mecânica dele Do roleplay Né? Não é assim que a gente faz? E se eu te dissesse Que Quando escrevemos um roteiro Fazemos a mesma coisa Só que Ao invés De informações mecânicas A gente vai escrever no caderno No doc do google No word Ou No bloco de notas Ou no que quiser Os nomes de todos os personagens Tipo O nome Eu quero dizer Marquétimo Que você vai lembrar O que é esse personagem Tipo O rei possuído Ou o demônio do mal Algo que Faça você mesmo entender No futuro Isso é uma notas Para você Depois Você vai separar Esses nomes Entre Guardiúvante Antagonistas E figurantes Você pode pensar Mas Cadê os protagonistas? Porque em roteiro Você também tem os protagonistas Os protagonistas São jogadores Mesmo que eles Não sejam A causa Daí Do que está acontecendo Eles que avançam A história pra frente Eles são o principal Eles são o ponto de vista Da história Eles tem que ser os protagonistas Agora que você separou Os personagens Você começa a descrevê-los Em tópicos Como assim? Você deve me perguntar E eu respondo Escolha tópicos Puramente narrativos Como O que você mais gosta O que odeia Aparência Frases favoritas Comida favorita O que vinha na sua mente Sabe? Esse tipo de coisa Que ele coloca Na build do Tinder Pode até colocar o signo Se quiser Quanto mais detalhada Melhor Você deve fazer Todo esse preenchimento De informações Para os coadjuvantes Que são personagens centrais Da trama Que não são os protagonistas Ou seja NPCs muito importantes E os antagonistas Que são aqueles Que se opõem aos jogadores Em algum momento da aventura Sejam vilões ou não É Mas eu tenho que escrever Tudo isso Para todos os figurantes Também? Não senhor Senhor e senhore Você vai escrever Tanto quanto é importante Aquele personagem Dentro da trama Figurantes devem ter No máximo Uma linha explicando Alguma curiosidade Uma linha Para a função dele Dentro da história E uma linha Para a aparência Caso você queira Claro que figurantes Podem ganhar mais importância Durante a aventura Porque isso depende Muito dos jogadores Mas com essas três coisas Você consegue facilmente Desenvolver Durante o jogo Sabe? Um figurante Para virar um Coadjuvante Ou mesmo Um antagonista Mas lembre-se De dar atenção Extra importante Do vilão final Da sua história Se você tem dúvidas De como criar um vilão Marcante Pense nos vilões Que você gosta Seja de histórias De livros De livros De jogos De tudo E faça uma coisa Parecida com eles Ou uma mistura De todos eles Algo que você goste De interpretar Porque afinal de contas Esse vai ser o vilão principal Mas uma outra dica Que você pode seguir É faça um herói Como se você fosse um jogador Cria até uma ficha De personagem para ele E depois Nargue para si mesmo Como você faz Para corromper Esse personagem Pelo que ele passou Para ser corrompido Isso é uma dica Bem legal Para você criar Um vilão marcante Sabe Ele quase nunca Fica raso Se você fizer isso E agora Por que a gente Não fala de plot De trama em si Depois de você Ter as ideias iniciais Da trama Pense nas resoluções Que você tem Na sua mente Os finais Das coisas Sabe As informações As conclusões Que você tirou E depois Pense em mais duas Ou três opções Para essas conclusões Normalmente A terceira Vai ficar mais legal Eu vou dar um exemplo Digamos que o demônio Possui um rei Deve ter algum motivo Para fazê-lo E esse motivo De uma forma Ou de outra Será revelado No final da aventura O primeiro motivo Que você pensou Foi Ah, isso é um demônio Fazendo coisas De demônio Mas isso seria Simples demais Depois você pensou Na verdade Ele está fazendo isso Para conseguir poder Para subir na hierarquia Demoníaca E se tornar um duque Do inferno Mas ele precisa De um motivo maior Para querer se tornar Isso Para criar esse poder E aí você pensou Na verdade Esse demônio Antes de ir para o inferno Era a alma Do irmão mais novo Do rei Que não obteve o trono E morreu Depois de uma tentativa Fracassada De traição Pronto Você criou Um plot twist Faça isso Para mais algumas Resolução E faça algumas Levando em conta O backstory A história Dos personagens Que os jogadores Criaram Assim você deixa Sua trama mais complexa E emocionante Inclusive Você talvez consiga Assim fazer um final Completamente inesperado Usando esse plot twist Que você arrumou Por exemplo Os heróis Vencem o demônio De uma forma Diferente Como Eles usam A sobrinha do rei A filha Do que um dia Foi esse demônio E a única pessoa Que ele amou Mais do que poder Assim Ele fraqueja Por um momento E assim Ele perde o controle Sobre o rei Permitindo a você Matar um demônio Sem Perer o rei Isso É um ótimo final E é Perfeito Para você Encaixar Em um momento Eles podem fazer isso Mas não façam Você não tem que Se preocupar com isso Porque Isso é RPG Agora deixa eu dar Umas diquinhas Para você fazer tudo isso Que a gente falou Mais cedo Primeiro Eu quero que você Faça as suas Sessões Planeja de sessões Em cenas Você vai criar Essas cenas Com o número Da cena Com onde você Quer que ela aconteça Com um cabeçalho Sabe Depois você vai Descrever embaixo Descrições E narrações Que você quer Se lembrar De fazer Pode ser de Alguém De uma cena De um lugar E você vai Deixar isso anotado Também você vai Deixar anotado Tudo que é importante Naquela cena Você tem na cabeça Por exemplo Os personagens Que aparecem O que eles sabem Que os outros Não sabem Testes Que você quer Lembrar Que existem E você também Vai usar esse espaço Pra você Anotar coisas Que os personagens Naquela cena Os jogadores Naquela cena Dizem Fazem Ou decidem E eu sugiro Você fazer isso Entre sessões Porque aí Pra próxima sessão Você já tem uma noção Melhor De pra onde Os jogadores Vão E você vai Planejar Melhor As cenas Mas Eu já te aviso Uma coisa Essas cenas Não necessariamente Vão ser usadas E tá tudo bem RPG é isso Você não planeja A história Completamente E é isso Que torna Tudo Divertido É inesperado Até pra você Além disso É um ótimo espaço Pra você lembrar As coisas Que se planejou No passado E nas sessões Que vocês tiveram Sabe Pra você Não se perder E pra você Ver coisas Que você deixou De gancho Lá atrás Pra usar No futuro Sempre legal Inclusive De achar Uns ganchinhos De aventura Que você não sabe Pra onde Você vai dar Mas aí Você vai lá E busca Eles depois E se mesmo assim Você tá sem ideias Pra sua mesa Não tenha vergonha Usa alguma ideia Talvez De algum livro Que você leu Algum filme Que você gosta Ou mesmo De aventuras prontas Mesmo que você Nesse sistema Um cenário Sabe Você leu Você pode usar Cara Você tá narrando Uma aventura Você não tá escrevendo No livro Não tem copyright Relaxa Desde que os outros jogadores Não conheçam a história Ou não sejam familiarizados Com aqueles plots Etc Você consegue se divertir Horrores Com isso também Não tem problema Você não precisa ser Um escritor Pra você fazer Uma boa narração Você também pode E eu já fiz isso muito Usar uma mecânica Pra você ter a ideia De aventura Usando uma rolagem Aleatória De cartas de médio Eu já fiz isso Inclusive Em live Eu vou deixar o card Aqui pra você assistir Caso você tenha interesse Então é isso Galera Gostou desse estilo De vídeo mais bem Editadinho Roteirizadinho Deixe seu like E um comentário E principalmente Galera Se inscreva Se você já não For inscrito E acompanhe Nossas lives Do youtube E mais que isso Ouça nosso podcast Nós gravamos aventuras Editamos Sonorizamos E transformamos Em quase uma Rádio novela Sabe É perfeito Pra escutar Enquanto tá tomando banho Enquanto tá andando Na rua Enquanto tá no ônibus Enquanto tá lavando louça Corre lá e dá uma ouvida Tá no site RPGnext.com.br Vai lá escutar nosso podcast Não perca os próximos vídeos Do canal Deixando o sininho De notificações Ligado Ativo E é isso galera Muito obrigado Por ter acompanhado esse vídeo Valeu Falou E tchau Tchau Tchau